Até o 0,1 Já faz um tempo que tu tá me olhando Não vou levar desaforo pra casa Se quer dar, se fala Toma meu pirona Se quer dar, se quer dar Se quer dar, se quer dar Toma meu pirona Toma meu pirona Toma meu pirona Toma meu pirona Pena da sua não quer compromisso Ela joga a se nega pra passo na via Já fodra, ela sempre faz isso Olha o bagulho já fica geral Mas não via que cano, que isso? Ela vai, como sai, como sai, como sai, como sai там E aí? E aí? Ok guys E aí? Tá pra fazer o dão aí Não tá pra fazer isso Não tá pra fazer isso Não tá pra fazer isso Eu tenho uma porra de um aí Vai, compra porra de um aí Vai!